Olá pessoal, tudo bem? Se você clicou aqui nesse vídeo e quer informações sobre o emagrecedor Sibutramin, se você viu algum anúncio, alguma propaganda, alguma pessoa aí dizendo que utilizou ele que conseguiu emagrecer rápido, que perdeu bastante peso e você quer saber se isso realmente é verdade se você pode estar confiando nesse produto que ele realmente vai te trazer esse benefício eu peço que você me acompanhe até o final do vídeo que eu vou estar explicando tudo pra vocês sobre o Sibutramin e eu também quero dar uma dica bem importante pra vocês aprenderem aqui a não estarem caindo em golpes a não estarem comprando produtos falsos, não estarem perdendo o seu dinheiro, perdendo o seu tempo, tá bom? então me acompanhe aí que todas as informações vão ser bem válidas pra vocês pessoal, o Sibutramin, ele é um emagrecedor aí, 100% natural muitas pessoas confundem ele com um remédio, né, de tarja preta controlado, Sibutramina mas não tem nada a ver, tá? O nome é similar, mas ele não é um remédio ele não é tarja preta, ele não vai te causar dependência, tá? ele também não vai emagrecer você da noite pro dia e depois te engordar novamente quando você parar de tomar, que é o que o Sibutramina remédio faz, né? então ele é totalmente diferente, o nome é similar, mas ele é feito com produtos aí ervas, plantas e vitaminas que são naturais, 100% naturais então, além delas não causarem dependência em você, elas não tem nenhuma contraindicação, tá? então, se você sofre aí com pressão alta, diabetes, colesterol alto, qualquer doença crônica aí você pode estar utilizando o Sibutramin, que não vai te fazer nenhum dano não vai fazer mal à sua saúde não é recomendado para gestantes e lactantes, tá? mulheres que estão amamentando, aí não pode estar tomando ele não faz sentido também, né? então, pessoal, ele é natural, tá? e ele possui efeito termogênese no corpo, que é o que? ele vai fazer a queima de gordura, né? ficar mais acelerada, então ele vai utilizar ali a sua gordura como uma energia para você queimar ela, que isso é o efeito termogênico ele usa a sua gordura como uma fonte de energia então você consegue emagrecer dessa forma, tá? só que existem algumas coisas aí, algum passo a passo, né? que você também precisa estar fazendo para realmente ter resultados com ele, tá? primeiro, não é pílula mágica, também não é um remédio, né? é um tratamento que você precisa fazer aí e pensar a longo prazo então ele vai começar a fazer efeito no seu corpo de 30, 40 dias, tá? o primeiro mês você só vai perder água perder retenção de líquidos a gordura mesmo, o efeito de perder gordura é somente após 30, 40 dias de uso, ok? e também, pessoal, ele tá sendo muito indicado por endocrinologistas nutricionistas da área realmente, né? pela sua alta eficácia os especialistas estão recomendando ele só que o próprio fabricante e também esses especialistas recomenda que se use 5, 6 meses dele de tratamento sem interromper porque ele vai demorar um tempo, né? pra fazer efeito no seu corpo como eu já tô dizendo desde o início do vídeo ele é um tratamento que você precisa fazer então muitas pessoas que estão acima do peso elas sofrem de crise de compulsão alimentar vontade de comer muitos doces, muitas massas tem aquela rotina sedentária, né? então muitas pessoas são esse que vai recorrer a tomar esse tratamento que pode ser você, né? então essas pessoas precisam de um tratamento e é isso que o sibutramen vai fazer com você ele vai tirar sua compulsão alimentar ele vai fazer você se sentir mais disposta durante o seu dia vai reduzir a sua fome então você não vai ficar todo momento querendo comer alguma coisa vai tirar sua vontade de comer doce então ele é um tratamento que precisa ser utilizado assim, tá bom? então precisa usar ele esse tempo e também pra que depois você não tenha o famoso efeito rebote, né? o famoso efeito sanfona quando você para de tomar ele, você volta a engordar então muitas pessoas erram aí porque tomam há 3, 2 meses o tratamento aí quando elas param de tomar quando elas atingem o resultado que elas querem eliminou todo o peso que queria elas abandonam o tratamento e aí o que acontece? elas voltam a engordar novamente também precisa, pessoal, ter consciência que é necessário sim mudar a alimentação não tô falando pra vocês fazer uma dieta super restrita pesar alimento, contar isso, contar aquilo mas pelo menos tentar cortar frituras, tá? porque o alimento ali preparado com óleo é muito calórico tentar cortar muito açúcar, doces, bolacha recheada que é um veneno aí, né? já foi comprovado que em um pacote de bolacha possui mais de um quilo de açúcar então pelo menos tentar cortar isso porque não adianta nada o cebutramin fazer o efeito dele e você continuar ingerindo todos os dias porcaria comendo besteira porque vai ficar equilibrado ele vai eliminar e você vai continuar ingerindo ele vai eliminar e você vai continuar ingerindo então você vai ficar sempre naquela busca incessante então tentar melhorar a alimentação beber bastante água e utilizar dois comprimidos por dia um pela manhã e uma tarde durante esse tempo tenho certeza que vai te dar bastante resultado, tá? e atenção, pessoal, pra essa dica muito importante esse alerta pra vocês não estarem caindo em golpes o cebutramin não é vendido em nenhum local não é vendido em mercado livre não é vendido em farmácia não é vendido em americanas, extra, site de saúde, blog, farmácia não é vendido o próprio fabricante do produto deixa bem descrito lá no site que ele só autoriza a venda no site dele, tá? ele não autoriza a venda em nenhum outro local então estão falsificando muito ele vendendo através desses sites que eu falei pra vocês e às vezes você corre o risco aí de estar comprando, né? sem saber e adquire produto falso coloque em risco sua saúde porque a gente não sabe o que vem dentro desses potes, né? não vai ter o seu resultado de repente perde dinheiro também estão aplicando golpes roubando dados clonando o cartão, né? usando o nome do cebutramin pra aplicar esses golpes então precisa ter muito cuidado minha orientação pra vocês é comprar no site oficial do fabricante, tá bom? assim vocês garantem que vai receber tudo certinho chega bem rápido na sua casa por correio você tem garantia da Anvisa, né? que o produto é aprovado pela Anvisa e você vai ter o seu resultado utilizando dessa forma e vai conseguir emagrecer bastante tá bom, pessoal? esse foi o vídeo eu espero que tenha ajudado vocês se você ainda tem alguma dúvida sobre o tratamento deixa aqui a sua pergunta no vídeo que eu vou estar respondendo todos vocês e se você também já utilizou o cebutramin conta aqui nos comentários pra gente quais foram os seus resultados quanto você conseguiu emagrecer se o produto aí realmente atendeu, né? as suas expectativas porque o seu comentário pode estar ajudando muito outra pessoa a decidir se compra ou não